Cheguei na velha, porto onde as ondas se espalham As garças também a volta e senta na beira da praia Que o cuiterinho não gosta, que o botão de rosa cai ai ai Mas quando eu vim da minha terra despedida parentária Eu entrei num mato grosso bem em terras paraguaias Lá tinha a revolução que enfrentei fortes batalhas A tua saudade bota como um aço de navaia O coração fica aflito bate uma outra faia Os olhos se enchem água que até a vista se atrapalha ai ai A tua saudade bota como um aço de navaia O coração fica aflito bate uma outra faia E os olhos se enchem água que até a vista se atrapalha ai ai A tua saudade bota como um aço de navaia A tua saudade bota como um aço de navaia A tua saudade bota como um aço de navaia Obrigado.